Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta com GTA 5 no online para fazer, para achar o que? Para entrar onde? Cross, o príncipe dos bugs. O que você descobriu dessa vez, Cross? Dessa vez a gente vai entrar naquele corredor ali, que a gente tem uma missão, como que é o nome da missão, você lembra DJ que o Michael vem aqui? É o Collapse, Meltdown. Eu lembro que aqui tinha um tapete vermelho, que ele ia andando assim, e aí pessoal, a galera tirando uma foto e tal, e bom, aí a gente vai entrar ali, e vocês vão ver o que tem ali cara. Exatamente, o Bruno está com a gente aí Bruno. Opa aí DJ, gente. Como que é para entrar, Cross? Espera aí, primeiro diz como é que você descobriu como entra aqui, depois diz como é que entra. Tá bom, primeiramente esse aqui eu descobri na minha casa, ou seja, debaixo do mapa, e daquele jeito né cara, eu pego o helicóptero, eu coloco uma música aqui em casa e fico rodando o mapa inteiro. E esse local aí era um local que eu não sei se já tinha na geração passada, eu nem fui ver sinceramente. E bom, eu estava passando aqui, eu vi que tinha uma estrutura e vim com o helicóptero cara, e aí eu descobri desse jeito. Aí você me pediu para encontrar uma forma no online, para que a gente possa fazer todos os piratas juntos né. E tá aí, a gente vai fazer. Então vamos lá galera, para entrar aqui é o glitch favorito da galera, porque na geração passada o glitch favorito era, entra no serviço, sai de serviço, bom, teleportou para dentro, lembra disso né. A gente trava em todas as casas assim, mas eu acho que esse aqui é melhor ainda do que aquele. É isso, é o mais fácil. Esse aqui é mais fácil e mais eficiente, tipo, chance de errar é quase nunca né. É de primeira sempre e vambora. Usa o troço, atravessa a parede, deu zero, só sai correndo, yeah. Ah, corre Bruno, que vacilão. Mas que vacilão cara. Eu devo dizer, eu devo confessar que isso já estava armado desde... Desde quando eu fui pegar o Red Bull da cesta cheira. Desde quando eu fui pegar o Red Bull. Ah, entendi. Muito engraçadinho, ha ha ha. Tô rindo aqui até agora. Olha a casa de festa moleque. O DJ, Bruno te explode, você vem me explode cara. Ah mano, você estava na armação também porra. Que loucura, você pegou todos os envolvidos. Todos envolvidos, não vai sobrar ninguém. Não vai subir ninguém nessa porra. Por isso você me encheu o saco, vou ligar pro Lester aqui também. Não vai morrer também. Passa teste também. Cara, a polícia já está me largando bala aqui já. É o colapso. Não te dão, é. Pronto Lester, obrigado. Pronto, agora a gente pode voltar ao normal, vai lá. Olha o Cross com a inimiga. Você se embutaria agora? Por favor. Momento zoeira. Ah, porra. Porque o Bruno é muito ruê né, então a gente tem que tomar... Ruê, ruê, berre, berre, berre. Sai da zoeira, sai da zoeira Bruno. Atravessa aí, Cross. Tu é. Vai ser, cara. Olha o dinheirinho aqui. Um monte de filha da puta, cara, na moral. Olha que é, e agora renderizou bonito, hein. Caramba. É, quando eu entrei tava renderizado também, na moral. Nossa, cara. Fico, tá muito bonito. Porque tem vezes que eu entro aqui e não tá renderizado completamente, então fica feião. Mas agora tá... Cara, se você quer saber, Cross, eu... Ué? O que, cara? Tá bloqueado? Sim, sim. Foi o que eu te falei. Ah, sim. É. Não dá prazer. Quando eu venho pelo limbo, eu venho pelo helicóptero, então eu caio lá do outro lado dessa parede. Aí eu posso acessar lá o outro lado, mas... Eu vou te falar, Cross, porque eu acho que a gente nem passa por aqui no modo história não, cara. Ela também acha que não. Eu acho que isso aqui é o... Eu vi. Hã? Eu vi a missão no seu canal, fui lá no... Ah, você viu? Vi a missão e ele chega até a porta lá fora, mas não entra aqui dentro. Ah, então, exatamente. É, então isso aqui... Né? Nunca tinha visto a porra. Vamos dar uma olhada aqui na parede. É tipo o da casa do zelador lá, né? É, tipo a casa do zelador. Esse a gente vê aqui, ó. Tem uns filmes, ó. O Water Tortura na Água. Como é que é? A água está correndo. E você? Que coisa ridícula. Lá tá escrito Capolavoro. Capolavoro. Caramba, dá pra ler, maluco. Direitinho, cara. Na outra geração era tudo borrão essa merda. Isso, isso. Eu vi esse filme aqui inteiro. Esse filme aqui, Capolavoro. Eu vi esse filme inteiro no cinema. É ridículo. É ridículo. Eu vi também o Meltdown inteiro. É, eu não sei qual é o pior. É, o Meltdown que eu... Mas e aquele que tem uns macacos que começam a foder com... Com os humanos, sei lá. Tu vê esse? Não, então esse filme tem macaco também. Esse Capolavoro. Mas... Caramba, tudo vermelho. Mas... Mas eu não sei. Tem aqui. Eu casei com o meu pai. É outra aqui. Fruta proibida, não sei o quê. Tem aqui... O cara na cadeira de roda, mano. O vovô na cadeira de roda. Deixa eu só perguntar uma coisa. As paredes laterais, elas estão renderizadas em pano vermelho. Olha aí. Elas estão vermelhas, as paredes laterais, pra vocês? Pô, ruim de ver aqui, porque agora esse rifle... É que tá escuro, né? Eu acho que tá bem vermelho sim. É, dá pra ver aqui. Ver vermelho sim. Eu consigo ver. Tá, mas não tá igual essa daqui que eu tô, né? Não, não tá igual, não. Ah, tá. Entendi. Já tá botando fogo no bagulho ali. Calma que a gente vai chamar o estuprado ainda, cara. Calma, Bruno. Que loucura, cara. Você tá adiantando o processo aqui, já. Let's do it again, again. Sequel 2. Ah, o filme dos macacos ali. Lá no fundo aqui, de novo. Olha a torture. De novo. Aí repete. Vamos repetindo os filmes. E lá tem o caminho. Aí, tipo, isso aqui é um teatro, né? O cinema, né? Será que dá pra gente conseguir entrar no cinema? Sai pra outro vídeo, né? Porque a gente conseguiu entrar no outro cinema através de outro glitch que tinha aí, né? No cinema. Isso. É, mas lá você entrava na sala do cinema mesmo, né? Era lá na sala. Aqui é aquela parte onde eles estão entrando e tal. Estão desfilando no tapete vermelho. E provavelmente depois daquela porta ali na frente, né? Teria um cinema. Porque na verdade não tem merda nenhuma. Acaba ali. Ai, matei o Bruno. Foi sem querer, eu juro. Não. Foi bom. Foi bom. Tá merecendo. Tá muito folgado o Bruno. Toma. Ainda tomou... Ah não, DJ! Cuidado aí, cara. Cuidado aí, cara. A gente vai morrer, cara. Tem fogo em tudo. Caraca, mano. O Bruno fez o símbolo do capeta no show, cara. O Bruno fez o símbolo do capeta no show, cara. Com a marca, moleque. Sério. Apareceu um boneco de voodoo aqui. Parece aquela estrela de cabeça para baixo. Sei lá, mano. Tá parecendo um boneco de voodoo. Ó. Ô, Bruno. Bruno, não entra não. Fica aí, fica aí. Não entra não. Porque eu vou chamar o estuprador. E eu quero ver se tu vê ele daí. Entendeu? Tá, tá. Eu vou ligar. Liga você, Crossy. Chama pra mim. Tá. Eu vou ficar aqui colado. Colar na porta pra ver se a mão dele atravessa. Como já aconteceu em outros bugs, né? Ah, os bugs. Ah, os bugs. Chamei. Tá. Chamei. Seu ladrão foi contratado. Sabe o que eu notei, mano? Eu olhei o cabelo... Olhando o cabelo do meu personagem de perto, eu vi que ele é grisalho, cara. Tem uns cabelo branco aqui. Eu não sei se isso é... É isso mesmo? Isso é bug. Olha quem tá vindo correndo aqui. Olha quem tá vindo correndo. Ele vai dar. Ele vai dar, hein. Ele pegou. Me pegou. Caralho. Caiu. Caiu fudido, cara. Passei. Passei. Caraca. O estuprador veio nervoso e me pegou. O estuprador tá eficiente, mano. A bala atravessa. Aquele meteu ele a peixeira na porta, entendeu? Ele atravessou a porta. É, o moleque, atravessou a porta. Caraca, que sinistro, cara. Não, mas esse estuprador aqui era de terninho, pá. Cara... Porque a gente tá vendo cinema aqui, né? Tinha que, pô, parecia... Ah, é? Ele meteu só uma meia na cabeça. Lançou. Lançou o Tocaninja. Lançou o Tocaninja. Maneiro. Pô, galera. E foi pro colapso. Foi pro colapso. Bom, galera. Vamos finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Seus sete vídeos eu abasto todo dia. Clica no gostei. Edição no vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo. Com mais um vídeo. Valeu!